Oi, gente! Hoje o Dirolé está aqui na Vila Olímpica do Salgueiro. Nós viemos aqui acompanhar a galera que está pintando a Rua Silva Telles. Eles estão botando bandeirinha, pintando o asfalto. E uma das organizadoras está aqui na vila e a gente veio conversar com ela e com os meninos também, que estão com essa trabalheira toda na mão. Vamos lá saber o que vai acontecer nos dias dos Jogos do Brasil aqui na Rua Silva Telles. Agora a gente está aqui com a Luciane Malaquias, uma das organizadoras da festa na Rua Silva Telles. E aí, Lua? Qual a expectativa de vocês que estão organizando esse evento para os dias dos Jogos do Brasil na Copa? As expectativas a gente sempre pede e reza para que seja uma das melhores, né? A gente está buscando parceiros, buscando atrações, buscando tentar fazer várias coisas diferentes para que a nossa programação, a nossa atração seja uma coisa diferenciada de todos os outros lugares. É a primeira vez que vocês estão organizando essa festa nos dias dos Jogos da Copa. Você acha que vai dar certo? Tem tudo para bombar? Ah, com certeza. Eu acho que também quando se envolve, quando tem alguma coisa relacionada ao salgueiro, sempre dá certo, né? É a primeira vez. Estamos, assim, ansiosos para que dê tudo certo e vamos ver, né? Mas a galera está empenhada, está pintando o meio, está todo mundo contribuindo na rua, a galera do salgueiro, todo mundo está aí. Todo mundo. Contando, o pessoal dos segmentos, os meninos estão ajudando, a rua, a comunidade, mas isso tudo, graças à nossa presidente Regina Sely, que tem nos dado um apoio enorme e eu acho que vai ser uma festa e tanto. Como é que vocês fizeram? Porque, assim, tem bandeirinha, tinta, tudo tem um custo. Como é que vocês fizeram para arrecadar esse dinheiro? Fizeram pedágio, bateram de porta em porta, a galera contribuiu, mesmo? A galera contribuiu. Mas a gente também tem que agradecer alguns parceiros que ajudam a quadra. Eles nos deram a oportunidade de ceder alguns tipos de material, as bandeirinhas, a nossa presidente, que também tem nos ajudado muito. Tá. E, assim, tantas pessoas, mais ou menos, assim, que é muita coisa, já faltam 10 dias para a Copa, está muito em cima, o Brasil joga no dia 15. Vai dar tempo? Vai dar tempo, vai dar tempo. Até porque a gente tem um parceiro enorme, né, que é a FM o Dia, e a gente sabe perfeitamente que onde a FM o Dia está envolvida, ela traz público. A gente está na expectativa, como é o primeiro, de 3 mil pessoas já para o dia 15. Mas a tendência é cada vez mais, a divulgação sendo maior, aumentar o número de público, a estimativa de público. E o que vai rolar? Vai aparecer o jogo no telão, a galera vai poder assistir tranquilamente o jogo aqui na rua. Mas vai ter show também. Quais são as atrações? É, vão ter alguns MCs, a Bateria Furiosa com o Mestre Marcão, a nossa área, ela vai ter a área VIP, MCs, e a gente... Pagode, tudo com o apoio da FM o Dia. FM o Dia, com certeza. Vem cá, esse desenho, essa pintura, tá dando muito trabalho? Um pouquinho, bastante, bastante. Quem quer falar? Que tá todo mundo muito tímido, ninguém quer conversar comigo. Mas antes eu vou ter que dar uma sacaneada. Eles estão pintando, trabalhando aqui o dia inteiro, e olha o naipe da galera. Todo mundo estendendo com o Iti, bermudinha, é assim? Vocês vêm trabalhar assim pra sujar bastante de tinta a roupa? É, mais ou menos. A gente tava fazendo um planeirinho um pouco antes, então a gente não sabia que realmente ia começar a pintar hoje. Mas a gente, como o tempo também tá um pouco, não tá fermado assim, a gente achou melhor já ir pintar, né? Porque pode ser que churro, tudo mais, tá melhor. E se chover, estraga tudo? Com certeza. A tinta vai escorrer e vai ficar ruim. O desenho tá certinho, né? É uma coisa perfeita de artista. Quem faz esses desenhos? Bom, tem um amigo nosso, que ele não tá aqui hoje, mas ele aqui, ele faz o traço do desenho e a gente vem com o patinho que pinta, né? Normalmente ele já vem, já tem o desenho traçado, ele vem, marca mais ou menos certinho, traço o desenho e a gente já vem com o patinho que pinta certinho. Vocês estão animados? Vão rolar vários shows aqui na rua, o pagode, o funk, a bateria do salgueiro. Vocês estão animados? Vocês vão vir também assistir os jogos aqui? Sim, com certeza. Isso é o que a gente também tá esperando muito, né? A galera aqui na minha região com certeza deve vir. Então é isso, a gente tá aí pintando, ajudando pra ficar bonito, a rua ficar bonita, pra quando o pessoal vier, gostar, dar atração. Vocês acham, vocês são homens, entendem de futebol, vocês acham que dá pro Brasil trazer o ex-supermatch? Eu acho que com certeza. O time do Dunga não foi muito legal, acho que uma das escolhas que ele fez, assim, alguns, deixou a desejar, mas acho que dá pra trazer sempre, talvez numa seleção assim, que concorra com a gente. Então tá bom. Vou deixar então vocês trabalhando, os outros meninos me ignoraram, não fizeram falar comigo. Vamos deixar ele trabalhar, valeu. Bom, eu encontrei aqui a Lu de novo e quero tirar uma dúvida, que agora eu me toquei. São, tá sendo esperado 3 mil pessoas, são 3 mil pessoas, gente pra caramba na rua pra assistir um pouco. Assim, a galera vai tomar aquela cervejinha, vai dar vontade de ir no banheiro. Como vocês estão organizando? A quadra vai ficar aberta, vai ter que bater na porta do povo, pelo amor de Deus, como é que vai acontecer isso? Não, claro que não. Com certeza a gente se preocupou com tudo, né? Inclusive com o bem-estar dos nossos convidados. Vão ter banheiros químicos pra atender a demanda aqui do público. E com relação à segurança, assim, da rua? O que vocês estão organizando? O que vocês estão fazendo pra isso? Bom, a gente tá preocupado com dois tipos de segurança, né? A segurança mesmo do nosso público, vão ter vários seguranças aqui pra ajudar. E a segurança mesmo da rede elétrica. Se você reparar, todas as bandeirinhas estão presas nos cabos de aço. Então, em relação à eletricidade, tá tudo tranquilo. A gente se preocupou em fazer da melhor maneira possível pra que não tenha nenhum tipo de problema. As pessoas podem vir tranquilamente, curtir os jogos, assistir aos shows que não vai ter problema nenhum. Tranquilamente. Isso a gente pode assegurar. Então é isso aí. Podem vir aqui pra Rua Silva Teles, curtir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2010. Nós já conhecemos o esquema todo que vai rolar aqui na Rua Silva Teles. Conversamos com os meninos na rua, vimos eles pintando. Mas agora eu quero saber de futuro. E aí, Lu? Vila Olímpica, os meninos jogando futebol. O que você explica? Copa do Mundo no Brasil, Olimpíadas no Brasil. Qual a expectativa do Salgueiro, da Vila Olímpica do Salgueiro, quanto a esses meninos? É, você tocou num ponto muito forte em relação ao nosso projeto, da nossa Vila Olímpica. A intenção e o nosso objetivo é esse. Dentro de algum desses meninos, ou quem sabe muitos, a gente não tire um atleta pra próxima Copa, mas pra próximas Olimpíadas. E é isso aí. A gente tá buscando, eles estão treinando, eles estão participando das escolas, das atividades esportivas na Vila Olímpica, que é fundamental, né? Esporte, agregado e educação. A gente sabe perfeitamente que tem um futuro muito bom. É isso aí. Vila Olímpica do Salgueiro tá ligado nos futuros craques do nosso Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Até a próxima no outro vídeo rolé.